HAT MEDA Eu estava no fogo e ninguém me percebeu Isto é o seu desejo e não me sentiu Eu nunca pensei que eu conheço alguém como você Eu nunca pensei que eu conheço alguém como você E eu quero ficar em amor 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 I never dream that I love somebody like you And I never dream that I lose somebody like you And I want to fall in love And I want to fall in love And I want to fall in love Obrigado.